É galera, o aquecimento hoje foi bruto! Salve, salve galera do YouTube, Pedro Calixtro especial, bora a pedala galera, que vai mais um vídeo para o canal, estou passando aqui na Praça Ramos, para a direita está a Venduto do Chá, Praça Ramos, Teatro Municipal, e é isso aí galera, como eu falei aí no começo, o aquecimento hoje foi bruto, bruto porque o iFood me deu uma corrida com 5KM 200 metros, e eu peguei né galera, eu peguei, passando aqui do lado do Teatro Municipal, aí eu peguei a corrida, 5KM 200 metros, R$ 7,01, tem mais tua, a rua 24 e mais, aqui os caras vêm de lá, aí como eu falei, 5KM 200 metros, a taxa de entrega, R$ 7,01, com mais 2 de promoção, vai para 9 e pouco, e eu peguei a primeira corrida, peguei lá no Shopping de Anópolis, mas de Anópolis eu vou levar aqui no Centro Histórico, na rua Florencio de Abreu, galera, estou passando aqui, o Largo Paissandu, a igrejinha aí, aí galera, estou pegando aqui, começo da Rio Branco, essa igreja aqui, ela quase cai, quase vai ao chão, com incêndio, aqui foi aquele prédio de vidro que queimou dia 18 de maio, primeiro de maio, coisa assim, de 2018, pede de vidro, pegou fogo aqui, aqui está só o lugar, ali é a igrejinha, a igrejinha, a igreja aí sofreu também com fogo, mas já reformaram a igreja, e aqui está só o turrão do lugar do prédio, a gente está aqui, galera, na rua Antônio de Godói, vocês estão vendo, tem ciclovia e eu e as azul, tirando o pé de vela, sexto, pedalou, olha, para a direita, a rua do seminário, outro seminário, dá acesso lá, o laço do Correio, para frente do Casper Libro, e para cá, a rua Santa Efigênia e a igreja da Santa Efigênia aí, galera, pegando a ciclovia aqui da Casper Libro, a igreja Santa Efigênia, a rua Santa Efigênia, e aqui a rua Casper Libro, e aqui o Coronel Batista, a rua à direita, a rua à direita do Coronel Batista, Casper Libro, e é isso aí, galera, aqui o ciclista que vem nessa ciclovia aqui, tem que ficar atento aqui, que os carros fazem a convenção à esquerda, para pegar a Avenida Ipiranga, e esse busão vai fazer isso, aí eu tenho que parar aqui, galera, ali, é um pouco a tempo da luz aqui na Casper Libro, está em reforma aí, já há mais de dois anos, está em reforma, eu tirei a segunda via da minha RG aqui, da minha filha também tirei aqui, ali, pega a rua dos Andradas, e o farol abriu, vamos lá, levar o almoço para o cliente, galera, na Florença de Abril, vou pegar ela dali, porque ela só dá a mão voltando para o centro, e o pedido é bem aqui no começo, o celular desconcentra, o celular desconcentra, salve galera do YouTube, galera já está aqui na rua, no local da entrega, próximo local da entrega, quero pedir para você deixar o like aí, se não deixou, se inscrever no canal, se inscrever no canal, se inscrever nas notificações, e bora, até lá, e até o próximo vídeo.